аете bordo tem que lupe o nome da chapeежде de cá qq o mais vai ai O que é 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 . . . Sim, 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 sim! Ok, já é o que dá na guerra? O senhor한 e-mail? Ele foi simplesmente vil Long! O senhor bị pena de aí Você ainda está a fazer Oi girl, você quer escrever É, 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 é! É, 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 É! É, 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 é! Não é a gente, não, é, 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 é... Não é a gente, não, não... Não é a gente, não... Não é a gente. Aí, não, eu peguei a você. Agora! Agora, pessoal, deixa eu. Da me'a o destaque, é, dá meu avó. E, quando tá? É... Yo, eu, eu, eu... Eu, 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 eu... Não é o que esse íon ter, que, pode se... Monitou se, não, eu, 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 eu porque... É, 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 é... Trem, não é muito bom, não é muito bom. E... Não tem que ter um outro, mas não é muito bom. Mas não tem que ter um outro. Não tem que ter um outro.